O Congresso do PT é um marco na nossa história de 35 anos de vida. Primeiro, pelo que o PT representou e representa para o Brasil, o que ele fez pelo Brasil, pela democracia, pelo povo brasileiro e pela sociedade brasileira. Esse Congresso reconhece esse legado extraordinário que o PT fez pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Segundo, enfrentar os desafios do momento. É uma conjuntura de grandes enfrentamentos, de disputa política e de tentativa, mais uma vez, de criminalizar o PT. E a resposta é essa, é um PT unido, mobilizado e preparado para enfrentar a conjuntura, principalmente derrotar os setores conservadores que querem incriminalizar o Partido dos Trabalhadores. E terceiro, apresentar propostas que visem o fortalecimento do nosso governo e do nosso partido. O PT, nesse Congresso, precisa sair dele com uma plataforma de mobilização social, que interaja com os movimentos sociais, as centrais sindicais e o país. Propostas que visem mobilizar a sociedade. Sim, essa mobilização não tem governabilidade para o nosso governo. A plataforma como, por exemplo, a Constituinte pela Reforma Política, a questão ampliar as mudanças na economia, especialmente atingindo um andar de cima, a taxação das grandes fortunas e heranças, discutir um novo pacto federativo, criar uma contribuição vinculando a questão da saúde, a CSS, por exemplo, vinculando aos entes federados. É toda uma plataforma de mobilização que tem que interagir com a sociedade. 40 horas semanais, enfim, essa plataforma é que o PT precisa sugerir ao país para ele se recompor nacionalmente com sua base social. Portanto, o Congresso é um marco histórico. Daqui sairão ideias e propostas que integram cada vez mais o nosso projeto nacional. Legenda Adriana Zanotto